Qual que é a novidade em a Joyce Hasselman estar envolvida em criação de fake news? Onde é que tá a surpresa nisso aí? Eu tenho visto muitas pessoas falando Carlitos, você viu lá, um funcionário da Joyce confirmou que a Joyce mandava fazer fake news, criar perfis falsos Gente, a gente já sabe disso há muito tempo Eu vou citar inclusive algumas fake news aqui compartilhadas pela Joyce que ficaram famosas E vou pedir que vocês acessem o vídeo que eu postei aqui em fevereiro, se não me engano, desse ano onde eu postava uma reportagem de uma participação da Joyce Hasselman no programa Pânico da Jovem Pan onde ela disse que se o Bolsonaro estivesse concorrendo com o Haddad agora, por exemplo, em 2020 ela continuaria votando no Bolsonaro só que algumas informações que ela compartilhou em 2018 ela não compartilharia porque foram informações que não eram tão verdadeiras ou seja, eram informações que eram falsas Outra coisa que eu quero deixar claro já desde o início desse vídeo aqui é que mesmo com essas denúncias atreladas à Joyce Hasselman ela não será presa No máximo aí ela pode ser condenada mas não é uma coisa que acontece da noite pro dia lembre-se que ela é uma deputada isso ainda vai passar pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pra daí se decidir os rumos que essa situação pode tomar e caso ela seja condenada depois de passar por essas etapas aí da apresentação da denúncia, aceitação por parte da própria Comissão de Ética do Congresso a gente vai ter aí no máximo uma condenação leve onde ela vai conseguir converter isso a algum tipo de ou serviço comunitário ou doações de cestas básicas então não adianta a gente ficar aqui dizendo que a Joyce vai ser presa ou que ela será presa ou que enfim, algo desse tipo porque ela não será presa a única situação que poderia complicar um pouco mais a Joyce seria se ficar comprovado uma formação de quadrilha ou algo desse tipo mas mesmo assim seria muito pouco provável ainda a prisão da Joyce Hasselman diferente por exemplo do que acontece com o clã Bolsonaro se realmente estiverem envolvidos aí nesse esquema que poderá inclusive derrubar a chapa Morão Bolsonaro por causa da utilização de dinheiro tanto público quanto privado de financiadores particulares para intervir no processo eleitoral de 2018 e também para continuar produzindo fake news em larga escala de forma criminosa organizada como uma quadrilha tá? a situação é um pouco diferente mas vamos falar um pouco mais sobre isso agora lembra vocês que se vocês gostarem desse vídeo lá no final eu queria pedir que vocês deixassem like ou dislike porque é isso que vai ajudar a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube se você quer que meu trabalho continue crescendo pega esse ou outro vídeo que você acha importante aqui do canal e manda para o máximo de pessoas possível porque somente assim a gente vai conseguir ampliar a nossa rede de informação e caso você queira apoiar o meu trabalho de alguma maneira aqui na descrição do vídeo tem as informações de como esse apoio pode acontecer lembrando que tanto apoiadores do Apoia-se quanto apoiadores aqui mesmo no YouTube pelo Seja Membro tem direito a acessar os cursos que o canal disponibiliza inclusive já saiu a última aula do nosso curso básico de ciência política que está postado na aba comunidade para os membros do canal e que também está lá no mural do Apoia-se para os apoiadores do Apoia-se e essa semana eu vou divulgar para vocês a data da live que eu vou fazer sobre esse curso aqui para os indivíduos que não podem apoiar o canal com Apoia-se ou com um membro do canal podem ficar tranquilos que vocês vão ter acesso ao curso também pois bem meu povo Joyce Hasselman está envolvida aí com fabricação de fake news qual que é a novidade disso aí? a Joyce Hasselman já chegou a divulgar vídeos por exemplo dizendo que médicos cubanos eram guerrilheiros que não tinham formação na área da medicina mostra aí Gabriel ela falando que os médicos que vieram para o Brasil não eram tão médicos assim mostra aí Gabriel é profissionais ou nem tão profissionais assim de Cuba invadiram o Brasil tem pessoas que não são formadas em medicina tem pessoas que fizeram o primeiro ano de medicina tem enfermeiros todos eles contratados como médicos sem passar pelo exame do Revalida o que para qualquer outro país vale o Revalida para Cuba não vale pois é ela já tinha dito isso ela também já chegou a dizer que uma revista de grande circulação do Brasil teria recebido em criptomoedas cerca de 600 milhões de reais para poder atrapalhar na eleição de 2018 e impedir que o candidato Bolsonaro fosse eleito ela não chegou a divulgar o nome da revista mas especula-se que essa revista fosse a revista Veja porque sairia uma reportagem sobre ela nessa revista ou seja jogando muito baixo a Joyce também que já foi processada algumas vezes por conta de plágio pela própria Veja foi processada também por alguns sindicatos na região que ela vivia lá no Paraná por conta supostamente de plágio assim como aconteceu mais ou menos com a Veja que ela estava associando o nome dela à Veja ou seja, ela não consegue seguir a vida dela sozinha Joyce Hasselman em si ela tem de se apegar ou a Veja tem de se apegar ao Bolsonaro ela não consegue ela, Joyce seguir em diante então essas informações que eu passei aqui agora já são bem antigas a Joyce Hasselman compartilhou outras informações falsas sobre o governo do PT informações falsas sobre opositores dela dentro da política tudo isso para tentar ter um destaque dentro do cenário político aí agora foi divulgado aí pelo que eu tenho visto em alguns portais inclusive no primeiro comentário fixo aqui estará os links que eu utilizei para poder fazer esse vídeo aqui e vou deixar também no final desse vídeo aqui na tela a indicação de dois vídeos que esse canal já compartilhou falando sobre essas informações envolvendo a Joyce Hasselman não tem novidade gente na época inclusive que ela foi depolar na CPMI das FIC News eu deixei claro que ela ia ter muita coisa para passar porque ela sabia de muita coisa porque ela também criava fake news e agora os funcionários dela aparentemente confirmam essa tese criando fake news de diversos tipos para atacar opositores para atacar aliados levantando hashtags mandando criar perfis falsos segundo dados inclusive divulgados aí pelos assessores dela ela mandava criar cada assessor criar pelo menos 5 perfis em cada rede social queria levantar hashtag em favor dela pediu inclusive alguns áudios divulgados aí para levantar hashtags contra a Bia Kicis contra a Carla Zambelli ex-aliadas dela utilizando inclusive palavreado chulo para se referir as duas mas eu pergunto a vocês onde está a novidade disso aí? a única surpresa era justamente a Joyce Hasselman ainda não está sendo investigada lá pela CPMI das FIC News tentando se esquivar ali como depoente eu já falei isso aqui mais de uma vez e se faltava alguma coisa para consolidar aí a denúncia contra ela para que ela passe também a ser investigada pela CPMI das FIC News a prova foi divulgada agora só isso que faltava mas a própria Joyce admitiu como eu disse para vocês em fevereiro no pânico que algumas informações que ela passou em 2018 talvez não fossem tão verdadeiras talvez não fossem tão verdadeiras os médicos cubanos que não eram médicos que eram guerrilheiros que não tinha formação em medicina por exemplo ou que a revista receberia 600 milhões de reais para poder derrubar o Bolsonaro ou que isso ou que aquilo cadê a prova disso tudo a Joyce Hasselman ela era uma jornalista medíocre desculpa a minha sinceridade foi demitida de todos os veículos que trabalhou e sempre alegando que era perseguição de alguém contra ela aquela síndrome da perseguição que os bolsonaristas sempre tem se elegeu deputada porque sufou a onda Bolsonaro ela nega isso diz que não que foi por causa da carreira dela qual a sua carreira Joyce você trabalhou em grandes meios de comunicação porque você tinha influência no meio mas se você fosse tão boa quanto você fala você estaria em um desses meios você foi demitida de todos e sempre acusando o PT o Lula a oposição não sei quem não sei o que inclusive tem locais que ela disse que foi demitida por causa do PT que sempre foram locais que atacavam o PT então não faz sentido essa justificativa dela então não tem nenhuma novidade isso é coisa basicamente que a gente já sabia e espero inclusive que Ângelo Coronel espero também que a Leite Sidamata e que todos os membros envolvidos na CPM das fake news acrescentem aí a Joyce e convoque para prestar novo depoimento porque ela sabe mais coisas do que falou lá na época também eu gravei um vídeo dizendo que ela disse aquilo que todo mundo já sabia e hoje eu volto a dizer que os assessores dela disseram coisas que todos nós também já sabíamos e para quem me perguntou se ela vai ser presa provavelmente não será presa o tipo de crime que foi cometido se ficar comprovado que ocorreu o crime é um crime de menor teu ofensivo não vai levar ela para a cadeia no máximo ela vai ter uma condenação aí que vai ter de pagar por cestas básicas ou por serviço comunitário ela só seria condenada por algo mais sério se tivesse um aliciamento aí uma formação de quadrilha comprovada mas mesmo assim eu não acredito que ela iria para a cadeia também então é isso aí deixa aqui sua opinião compartilha esse vídeo se inscreva no canal acesse os links que estarão fixados no primeiro comentário fixo e como eu sempre digo no final do vídeo cabeça vazia é oficina para Bolsonaro sonar não vai levar ela para a cadeia